Eu acabei de postar aqui no feed pra vocês um provador que eu fiz esses dias com esse modelinho de sandália. Gurias, é a sandália, na minha opinião, a cara do verão e ela une muita informação de moda, muitas tendências e é aquela sandália pra mulher que quer ter um calçado, que quer ter um modelinho exclusivo, diferente, sem perder elegância, sofisticação, delicadeza, poder, versatilidade, tudo em um único modelo. Como assim, Leide? Vou explicar pra vocês. Gurias, além dela ter essas tirinhas bem fininhas que trazem esse toque mais minimalista, ela tem toda essa pegada glow, que tá super em alta também, do strass, do brilho e brilha muito pessoalmente. Com a luz do sol ela brilha muito mais, quem tem já sabe do que eu estou falando. Agora, por que tu diz que essa sandália é versátil? Gurias, essa questão da amarração, que inclusive eu já mostrei pra vocês no vídeo que eu postei agora no feed, e mostra a variação que dá pra fazer bem curtinha, a amarração mediana e a amarração mais longa, proporciona essa versatilidade na hora de compor os looks. É um modelo que vocês vão poder utilizar com vários estilos, com vários tipos de roupa, escolher o que você vai querer transmitir com cada um deles. Desde tu montar uma amarração mais curtinha, por cima da alfaiataria, com uma calça da alfaiataria, fazendo a amarração com o cordão por cima, trazendo essa pegada mais fashionista, ou até mesmo uma amarração bem rasinha, com uma calça skinny, trazendo essa pegada mais discreta, mais básica. Agora, a gente pode também fazer uma amarração mediana e finalizar na frente com um laço, com um top bem lindo, e faz uma combinação aí com uma estampa floral, com um vestido floral, ou com uma saia mais fluida, mais, né, com um comprimento midi. Tu vai estar transmitindo aí um ar mais delicado, mais romântico, mais leve. Agora, se tu quer transmitir poder, sensualidade, ousadia, tu quer chegar chegando, tu vai utilizar ela com amarração gladiadora, que é outra pegada, que tá super em alta também. Coloca aí, combinando com um vestido, ou uma saia com um comprimento um pouquinho mais curto, ou um comprimento midi, e ousa na amarração. Então, meninas, isso é versatilidade. Tu vai estar com um único modelo, em várias formas, transmitindo vários tipos de isso. Tem uma sandália Lady Marias, tem uma rasteirinha aí, que não pode faltar no teu verão. É esse modelo, pra ti, simplesmente, usar e abusar com tudo no teu guarda-roupa. E, gurias, mais uma observação que eu quero fazer aqui, falar pra vocês, que eu sempre me falo, ah, Lady, mas é amarração, né, esse cordão em volta da perna, dá muita mão, tem que estar enrolando, então... Gurias, primeiro, no vídeo ali, eu mostro pra vocês, né, simplificando essa questão da amarração, que é só passar em volta da perna e finaliza com um top, finaliza com um nozinho, faz um laço, tá pronto. E uma vantagem, que eu gosto muito, que só os modelos de amarração nos proporcionam, é a questão do ajuste. A amarração se ajusta perfeitamente na dimensão que é a tua panturrilha, que é a tua perna. Então, a perna mais gordinha, o tornozelo mais largo, às vezes... Bom, compra um modelo de amarração que os teus problemas acabaram. Tu vai fazer o ajuste conforme achar mais confortável, que fique mais soltinho, que não tem erro de não servir. Agora, se tu tem a panturrilha mais fininha, o tornozelo pequenininho, a perna mais magrinha, e tudo fica grande, tudo fica sobrando, não fica legal, não se ajusta. Um modelo de amarração, tu vai conseguir fazer o molde das tirinhas em volta da perna conforme a necessidade que precisa, ali, pra espessura do teu tornozelo, e vai ficar sob medida. Não tem erro, gurias. Então, investe num modelo de amarração que tu não vai te arrepender.